Boa tarde a todos, vou mostrar um pouco do Onyx LT 1.0 2019 2019, essa aqui é a chavezinha que vem canivetezinha, show de bola, do estoque ele abre o porta-mala Ficou bem interessante ali, tem uns curvinho aqui do lado, puxadorzinho normal Lanterna o detalhe, o meu veio com os pneus da Goodyear, colotinha show de bola, espelho e maçaneta na cor do veículo Infelizmente veio manual atrás e manoplinho aqui, cromada nas quatro Encosto a cabeça para os três, cinto de três pontas para os três Um corinho aqui E aqui nos detalhes Tapete Bom, melhor que de pano, copinho já, não bebo quando dirijo, mas está aí so, desligo Então Aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Coloco no alarme, pressiono para tirar do alarme, baixo os dois vidros da frente, se tivesse os quatro, baixaria os quatro. Cromada, como eu falei, vidro da frente. Pulsão, Bluetooth, radinho, microfone. Cângulo USB, que USB é ali embaixo. E aqui é 12 volts. Trava, destrava. Alerta. A porta-mala. Música é velha, mas tá bom. Porta-luva normal, sem luz. Achei que viria, mas não veio. O banco veio um detalhe aqui, diferenciado. Corinho, corinho. Cinto. Que não é muito espaçoso, mas tá interessante. No meu LS 2014 era meio que branco, bem claro. Sujava muito fácil. Se bem que aqui, o scarpezinho aqui, o paninho que vem aqui vai sujar também. Mas, tá tranquilo. Farol. Aqui é para o painel. Quando eu ligo o farol, no caso. Falado no painel. Baixei. Eu deixo meio termo, para quando saber a diferença, no caso ali. Aqui ele vem o... O doutorzinho de bordo. Aqui é para saber mais ou menos... Quantos quilômetros por hora. Quantos quilômetros falta para abastecer. Meu tá tão cheio, né? Falta 589 quilômetros, mais ou menos. E tá fazendo 10.9. Esse aqui tem 16 quilômetros. E aqui é... Tu clica aqui, ó. Tem um botãozinho aqui, ó. Só clica uma vez, aí tá... Ah, você deu tempo de viagem. Aí pressiona ali, já era. É isso aí. Beleza? Então, valeu. Valeu, galera. Até mais.